Olá, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje estou aqui num lugar bem diferente. Do nada assim aparecia aqui, né? Hoje eu vim fazer um passeio aqui em Pipa. Nós estamos aqui num hotel e aí eu trouxe vocês pra acompanhar aqui com a gente tudinho, né? A gente acabou de chegar aqui. Já estamos aqui organizando as coisas, as malas, né, na verdade? Mas já a gente vai descer pra... Já pra começar a andar, a ver as coisas aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, se vocês não querem ficar por fora deste conteúdo, não esquece aqui de deixar o like e vamos para o vídeo pra vocês não perder nada. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a visão de onde nós estamos. Deixa eu virar aqui. Ó, gente, nós estamos aqui nesse hotel. Ele é bem grande. Chama-se Hotel Varandas. E aí, ó, dá pra ver todo o mar daqui, ó, tá vendo? Dá pra ver tudo. Esse aqui é o quarto que nós vamos ficar. Ele é bem rústico, ó. Pisei assim. Aí tem um armáriozinho. Aqui é o banheiro. Nós estamos aqui no andar de cima. Aqui o Lucas, todo vermelho, que tava ali jogando bola. Falei com o Luan. Falei com o pessoal. Tá cansado, né? Aí aqui tem a escadinha pra descer. Depois eu mostro pra vocês como é essa parte aqui de baixo. Aqui tá as malas. Vou já dar uma organizada aqui. Aqui tem umas coisas aqui pra gente sair. O que foi, filho? A cidade tá lá, ó, ó. Tá mostrando a cidade pra vocês. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Vamos organizar aqui e já já eu volto com vocês, tá bom? Estamos aqui andando. Na aula principal da... Oi! Opa! Cuidado, filho. O que é isso? 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 É o que é isso agora, né? Nós fizemos um lanche agora. Ai, que lindo! Tem um gatozinho ali. Tomalei o gato ali, ó. Vou filmar. Deixa eu virar aqui. Que lindo! Aqui tem o nome, gato de rua. E tem um gato ali. Aí tem uma fonte. É. E tem um gato só ali na cadeira, viu? É, né? Tomando banho. O nome é o restaurante aqui. Não, é Tamariz Restaurante. Aqui, ó. Bem bonito a iluminação. Eu acho que o atrativo maior aqui é a noite, né? Que é a parte da iluminação. Aí tem muitos bares, muitos restaurantes. E tem muita parte, muita coisa assim artesanal pra vender. Muitas coisas de praia. E aqui, ó. Esse aqui é um hotel. E é a parte turística aqui. Mas é, essa noite é um pouco escuro lá na parte da praia. É pra ir mais pela manhã. E aqui é a rua. Um pouco estreita. Mas passa abaixando o carro. E aí tem... As lojas é aberta toda a parte da noite. Chama minha amiga. Como sempre, minha parceira de passeio. Não falta uma, né amiga? Não. E aí tem aqui a parte dos artesanatos. Muita coisa aqui. Muito interessante. Vamos começar a andar agora. Fizemos o lanchinho ali. E agora, estamos... Já tá tendo o entardecer. Não fomos no pôr do sol. Se der certo amanhã, nós vamos. Mas tem bastante coisa aqui. Aí tem uma loja de quadro. Tem aqui essas lojinhas. Tem bastante coisa. Na volta, eu vou mostrar pra vocês. A gente bateu uma foto ali numa rua de pedra. E na volta, eu vou mostrar pra vocês uma outra rua que tem. Bem legal. Um desconhecido pelas pessoas tirar foto, né? E é assim aqui à noite. Tá rolando. Que lindo! Mãe! Tu tem uma mochila dessa? Mãe! Eu lembro que eu deixei o carro ali. Pode voltar daqui. Ah, não é não, mano. Tem não? Tem certeza? Aqui, eu acho que é o início, amiga. E que é essa foto minha? É minha! Me pergunta meu marido. Eu já ia guardar. Eu ia levar a foto aqui. Ai, que negócio... Aonde, senhor? Tá mudando assim. É. Fugindo de extração, mas eu já tô bem atenta. Que é esse jipe que o pessoal vão em excursão, né? Conhecer os pontos turísticos. Ai, gente, eles cobram 160 por pessoa pra poder fazer essa excursão. Mas é o dia inteiro. O pessoal tá voltando agora. Acho que é quase 6 horas da noite. E agora que eles tão voltando. Fala... Fala chinesinha. Blackponger! Que legal! Que legal! Aqui é um... Eu não falei nada, mas a Renan se tocou. Renan quando era a voz. Bora lá, gente. Aqui é a famosa escadaria que o pessoal tira as fotos. Gente, é aqui a noite como era. Aí, pra vocês, tá mostrando bem mais escuro. Mas tem essas iluminaçãozinhas baixas. Olha ali, gente. A lua. Tá linda. Daqui dá pra ver o mar lá no final. Mas ainda não dá pra vocês verem, não. Esse aqui é o chalé que nós estamos. Amanhã pela manhã eu mostro direitinho. Bom dia, gente. Já amanheceu por aqui. É quase 8 horas da manhã. E já me organizei aqui. Eu tô aqui dormindo. E já vai tomar café pra descer, né? Pra praia, pra ver as coisas. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como é lindo. A paisagem aqui de cima. Deixa eu tirar aqui. Olha só que lindo, gente. A gente vê o marzão ali. Um beijinho. Olha só. Isso tudo é um mar. E a gente dá aqui um pouquinho e já chega no centro de pipa. Aqui é assim, tudo verdinho. Muito bom. A sensação de paz. Muito bom mesmo. Olha aqui o preguiçorzinho. Gente, ele tá com dois lençóis. Tudo enrolado. Porque fez bastante frio aqui, né? O ar sopiu tudo aqui. Ficou bem... Bem frio. Aí eu botei dois lençóis negros. Tá aqui. Mamãe... Mamãe... Bora acordar, mamãe. Vai passear? Essa é a palavra mágica. Mamãe... Vamos acordar pra ir passear? Bora? Bora? Não passear? Esse malinho, mamãe, tá todo enrolado. Eita, eita. Bora passear? Quer não? Hein? Ô, preguiçinha, mamãe. Bora passear? Gente, eu vou organizar aqui ele. E aí depois eu volto com vocês. Gente, agora tá claro? Dá pra ver bem direitinho aqui, ó. Como é que tem os chalézinhos, ó. Esses daqui são dois, três quartos, ó. Em cima é um quarto, uma suíte. Aí aqui embaixo tem um quarto dentro de outro quarto. E é todas com suíte, né? Aí tem a salinha, cozinha e um banheiro. Essa varandinha. Aí aqui atrás já tem a área do restaurante e... Ah, é com piscina, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o restaurante fica bem aqui. Já tem gente lá tomando café. A gente vai pra lá agora. E aí do lado tem a piscina. E ali mais pra frente tem a recepção. E tem uma outra piscina, que é a piscininha mais rasa. Pra criança. Aí aqui tem mais chalézinhos ali atrás. Tem bastante chalézinhos aqui. Aqui também. E é isso, gente. A gente tá só terminando se organizar aqui pra descer pra tomar café. Vou mostrar aqui a gente no café da manhã, né? Tem diversos tipos de bolo. Aqui é um piscinzinho dele. Acho que é chocolate. Tem pão normal, pão integral. Tem uma salsa salgada. Parece uma pizza. Mais bom. Corta assim, filha, ó. Aqui é um pãozinho de queijo. Esse pãozinho é mais escurinho. Aqui é cheio. Aqui é... Pãozinho recheado. Tapioca. Siscoço. Aí tem ovo, batata e aqui tem salsicha. Aqui é as frutas. A gente vai mostrar pra vocês aqui o que foi que eu peguei. Esse prato, ele é pequeno, viu, gente? Não se assuste com o tamanho. Mas aqui, ó. Tem duas rodinhas de batata doce. Uma colherzinha de cocoz. Um pouquinho de salsicha. Ovo. Aqui tem uma tapioca com queijo presunto. É bem pequena essa tapioca. Fininha, né? E um pedacinho de uma torta salgada. Só pra ter noção do tamanho dessa tapioca. Olha aqui. Tá bem pequena ela. Aí aqui tem um cafezinho. E aqui tem uma goiaba. E vamos lá, gente. Tomar café. Olha aqui a piscina. Vai até aqui atrás. Vou mostrar aqui a vocês. Aquela mais rasinha. Aí pra lá, ela vai ficando mais fundo. Deixa eu mostrar aqui como é desse outro lado. Tem as cadeirinhas pra levar no solzinho, né? Essa parte aqui é mais fundinha. Aí aqui tem uma cascatinha. Olha aqui. E lá do outro lado tem a outra piscina mais rasa. Vem, Lucas. Tá doido pra entrar nessa piscina, hein? Nossa, eu quero. É, legal, né? Tu quer tomar banho nessa piscina? Agora. Agora? Agora a gente vai logo ali na praia. Depois a gente volta pra cá. Porque depois a gente volta pra cá e fica aqui na piscina. Vai só pra praia. É pra ver a praia ou não? Vamos bater uma foto. Tá, tá. Pra te ver não, filho. Aqui, ó. Sim. Mas é o safado que eu não queimando meu olho. Assim, pronto. Assim, pronto. É difícil. É difícil para me deixar de derrubar. Mas pensei que eu finalmente me saibão. Seì. 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 Gente, estamos aqui nas palésias Lá embaixo, não vou provar tanto Eu tenho medo demais, gente Morro de medo Deixa eu mostrar aqui Coisa linda, gente A natureza, né? Tudo de graça aqui desde hoje Olha só É um cachorrinho, ele é a coisa mais linda Vai, Lucas Vai Tudo lindo Não sei se vai estar dando para vocês ouvirem Por causa do barulho do vento, né? Não, aqui não caiu não Estamos chegando aqui na praia do Amigo O tubarão vai pegar Esse aluno Bom dia Ali é mesmo, sim Aí a gente anda aqui um pouquinho Para chegar lá, mas Deixa eu ver aqui para vocês verem como é Pelas árvores Legal aqui Tem uma parte ali para tirar foto Tem uma parte ali para tirar foto Hoje Trata lá embaixo Bem, vamos lá E aí Amigo Gente, a gente já Vamos na praia, passeamos Descemos naquelas escândalas Subimos com muita luta Já almoçamos e agora estamos aqui No hotel, vamos pra onda amiga? Piscina Vamos agora pra piscina, curtir um pouquinho aqui O hotel Luan e Renan já estão ali na piscina O Lucas está vindo aqui comigo E agora a gente vai ficar aqui um pouquinho até mais tarde Sozinho está uma delícia E a gente vai se deliciar Aqui nessa água Deve estar bem geladinha Espera aí mamãe, eu vou entrar com você E aí gente, vou deixar vocês aqui agora E vou me deliciar ali naquela piscina Tchau Oi gente, voltei aqui pra falar com vocês Ontem nós saímos A noite fomos lá no centro Mas não tinha muito Que mostrar Basicamente Eu já tinha mostrado pra vocês Só a questão do movimento Tava muito movimentado Tinha bastante gente E aí nós ficamos um pouquinho lá E Jantamos E depois A gente vinha embora, né? Aí como eu vou trabalhar já agora Pela manhã A gente saiu cedo Estou aqui a caminho Já trabalho Já quase chegando E aí eu vim finalizar o vídeo aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né? De passar esse final de semana aqui com a gente Vendo algumas coisas Mostrei aí o máximo que eu pude, né? Mas é isso gente Finalizar o vídeo agora Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau